Yo! Tamo aí com mais um vídeo novo pra vocês, dessa vez aqui, gravei uma zoeira com os moleques Eu mudei o ângulo aqui, mudei tudo aqui, vocês vão ver, acompanhar no especial de 10 mil inscritos que vai sair Eu tô editando já, já tá gravado, tá? Eu mudei tudo de ângulo aqui, mudei o setup todinho aqui Vocês vão acompanhar no especial que eu fiz, eu tô editando ele agora Tá meio complicado de editar, porque eu tenho esses vídeos que eu solto assim no dia a dia pra editar também E também tô tentando gravar BMX e tá foda Mano, vocês que estão cobrando um vídeo de BMX e pelo amor de Deus, tenha calma Pelo amor de Deus, não é fácil gravar BMX, não é fácil, vocês não tem noção o que é sair no sol quente pra poder gravar esse negócio Ontem no domingo, fiquei de 9 horas da manhã até 3 horas da tarde, tentando uma manobra só O que eu consegui fazer de vídeo? Nada, só errei Por quê? Porque o sol tava quente e é difícil fazer as manobras, fazer linha de manobra no jeito que eu quero fazer Então é meio complicado, mas é só ter calma que uma hora vai, tá? Enfim, vambora pro vídeo que tá meio bacana, espero que vocês gostem, deixa aquele like aí Muito obrigado por tá compartilhando, muito obrigado por tá dando seu like aí pra dar essa força Que esse like me anima bastante pra poder continuar com esse conteúdo aqui pra vocês E vambora pro vídeo e no final eu vou mandar alguns salvos pra vocês aqui, beleza? Vamo lá Ô, já dá TK no negócio assim mesmo, mano? Como foi? Coisa absurda, mano? Pra que dá TK nos caras? Eita, porra, eu tô lagado, eu tô lagado, não tô muito bom não Tá lagado mesmo Que merda, hein? Puta merda, caralho Aí, meu chapa Oxe Achei isso aí, ó Olha lá, olha lá, olha lá Nigo, quase que ele reviviu, nigo Ô, nigo, é TK, nigo? Caralho, que burro, véi Muito, muito, muito Ô, nigo, você foi burrinho agora, hein, nigo? Eu vou botar o Kepka aqui num lugar que todo mundo passa seca É, ué Bombeiro tem? Bombeiro tem Tô indo pra lá Caralho, nigo Ah, eu tô lagado, não tô? Eu acho que sim Falei Falei, mano Esse Kepka não falha, nigo Eu tô muito lagado, véi Ô, nigo, tem que matar um aqui na honra, né Que porra, mata só no Kepka não dá certo É, ué Vou descer por aqui, filho, ó Opa Morre Morre Ô, caralho Morre 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 Não consegue, né Fogiu, olha isso Eu tô atirando o cara, o cara não morre, nigo Ô, nigo Que que foi isso, véi Ah, eu não sei Mas por que essa porra, véi Estou lhe respondendo, não sei Vai entrar aí Uhum Lá vai ele, tá entrando, tá entrando, tá entrando Vai entrar Ah, nós fomos no cu Uxi, você tá muito bugado Opa, valeu Ai, filhão Tô acordando todo dia com o cu Que viagem é essa, véi Ali, tá entrando ali, Rodrigo Tá entrando ali, Rodrigo Cuidado Ai, 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 socorro, socorro Tem um cara aqui, ó Que sabe que eu tô aqui, ó Ela da puta, me viu no drone Eu devia ter pego o Rook O Rook é, é Ó lá, Marilene Que 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 Aí, puta Que pariu, me Que que foi isso, né Ih, olha lá Corre, Gils Derrubou, Gils Derrubou, Gils Eu morri Eu morri, nego Ah, porra. Alain, nem sobe! Ah, subiu. Oh! Ele é level 1, pô. Ele é level 1, pô. Olha lá. O maluco começou a jogar agora, mano. Ele deve ter... Ele deve ter... Como é que fala? Season Pass. E vai... Né? Vai, 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 vai. Já joga mesmo, né? Meu Deus do céu! Meu Deus! Olha isso! Olha, olha! Caralho, pau quebrando, pô! Ali, 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 ali! Meu Deus! Ele nem sabe. Calma, bora ver, bora ver. Tem um cara em cima. Tem um cara em cima. Meu Deus do céu. Eu vou ficar nesse... Nossa, eu vou ficar nesse multi. Ele tá muito bom. Eu vou ficar... Olha a granada! Vai voltar. Vou e volta. Será que eu vou? Onde é que eu tô, pelo amor de Deus. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Bora, filhão. Eita! O drone, olha o drone. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá chovendo, tá chovendo. Puta merda. Tá chovendo! Ô, meu Deus do céu! O cara tá tirando o teto. Tá chovendo! Tá, tá chovendo bala, nego! Olha, nego! Não! Jogou muito, tava pegindo, nego. Jogou demais. Jogou demais, nego. Na moral. Ai meu ar, ai meu ar, eu vou morrer sufocado Jogou muito, oi Jogou muito, jogou muito, jogou muito, tá super protegido com o mult Ah não, Zé, na moral, esse cara colocar o mult ali foi sensacional Foi, foi Peraí, nossa, mano você é cego cara, na moral Ô Rodrigo morreu, meu Deus Opa matei, 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 calma, 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 tô jogando bem Ô nego, vou dar uma martelada em alguém nego, cês tá ligado né Ô baixei animal Ô Gil, olhando o seu nome aqui eu lembrei de uma coisa O que? Perguntaram se você conhece a Gi Qual é o Gi? Adigantei sua cabeça na minha roupa Desgraçado Eu nem me liguei Zé, caralho Você sabe como que depilou o cu? Não Ó as conversas do cara, mano Caiu Então, ó Igor, o rabo é assim Sabe aquele espelhinho marrom? Eu sei Quem é aquele marrom? Não, quer dizer, não sei Ah, sei, sei um laranjinha Laranjinha, isso Aí você tem que ir no chuveiro, entendeu? Ligar o chuveiro lá Aí você pega aquele espelhinho, faz a posição de cagar Você é que põe o espelhinho embaixo E é só passando a gilete embaixo Aí com o espelhinho você consegue ver o cu para não Entendeu? Aham Nossa, que bosta Caiu, nego Eu caí, né? Fui pra Jesus e voltei todo o lugar aí, mano Se machucou aí? Acho que bugou a partida Bugou, vamos fechar o aplicativo Bugou, vamos fechar o aplicativo Onde que o cara tá, será? Ô, meu Deus Essa arma é ruim, filho Ah, o cara acho que vai me matar, ó Diz-zag Diz-zag Meu Deus Ué, não deixa Quebrou seu hot twist Em cima? Ai, ai Ah, ele não caiu, não Ele caiu? Sim Rodrigo Mas tu caiu bem na hora de fazer o glitch, maluco Agora que o bagulho ia pegar fogo? Nossa, Gil Meu Deus Ô, C4 não foi lá, nego Isso é tudo burrice Eu tô chateado porque eu ia sambar na C4, nego Errou ainda, nego Vai, Gil, só, Gil Você tá doido, ele tá doidinho Nossa, Gil Onde é que eu tô? Puta que Ô, Gil Na moral, o que que foi isso aí, Gil Pera aí Oi Meu Deus Olá O velho tá aqui, ó É? Ô, meu Deus Eu ainda morri pra essa merda É que eu não consigo Olha o glazer ali, Igor Põe na minha câmera Pera aí Olha o glazer ali, Igor Oxi, vai, Gil Seu buceta Seu buceta? Seu buceta Meu Deus do céu, velho Na moral Ô, nego Oi Você viu o Giovanni? Olha na minha câmera O Giovanni tá aqui com nós Oxi Ih, Lima Aí, ó Tem até um agente inimigo Tem um Lima ali, nego Fala, Rodrigo Eu nem tava falando Caraca, coitada Calma, Gil Tô por trás Tô por trás, tô por trás Tô por trás Tô por trás Opa, opa Boa, ele que derrubou Faltou bala, Gil Infelizmente a gente perdeu o jogo Cadê, 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 cadê Fazer a oração Fazer a oração Que esse easter egg dê certo Amém Vambora, vambora Que esse easter egg dê certo Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo de Deus Amém Vambora Chega aí, Rodrigo Chega aí, Rodrigo Vem aqui, Rodrigo Vem aqui, Rodrigo Sobe aqui, ó Sobe aqui, fazer rapel Aqui, ó Aqui, Rodrigo É aqui, ó Vou passar Olha, olha meu drone Olha meu drone Olha meu drone Você vai matar Você vai matar Eu acho que uns três Nessa parada, ó Tá vendo aqui, ó O drone entrou Viu? Pega a granada Segura ela durante Alguns segundos Depois solta ela E joga aqui dentro Vai, vai Vai Peraí, peraí, deixa eu pegar o fôlego Eu achei mesmo, velho Ai meu Deus do céu Eu só vi o corpo Eu tô sem ar Eu tô vermelho, você não tem noção Eu tô muito vermelho, velho Eu nem vesti a blusa pra me poder gravar essa porra Foda-se, vambora Acabou Esse vídeo chegou ao fim, muito obrigado a todo mundo que assistiu Deixa seu like se você gostou, se inscreve aí se você for novo E compartilha esse vídeo com seus amigos pra ajudar Enfim, eu não vou enrolar muito aqui Vou mandar um salve pra vocês aqui Dessa vez eu vou mandar um salve com um print da tela De quem tá por hoje, então é nóis, valeu E tamo junto Salve aí para o Matheus Monaro, tamo junto, mano Nick GTM também, salve, mano, tamo junto Lucas Louco, é nóis, mano, tamo junto aí Salve pra você também Esses foram os três últimos Você viu que eu fiz o contrário Agora eu vou fazer os três primeiros Salve aí para o Crazy Mania Tamo junto, mano, é nóis Salve também para o XXPlay XXPlay É nóis, mano, tamo junto E um salve para o André Oliveira Tamo junto Esses foram os três primeiros que teve aqui, né Eu fiz o contrário dessa vez Mas é isso aí, valeu todo mundo que assistiu Aquele like aí Desculpa essa cara de morto aqui que eu acabei de voltar da rua que eu tava pagando conta E o sol tá no inferno Tá foda de ficar aqui com esse sol Mas é nóis Tamo junto E até o próximo vídeo